Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Mais uma edição aqui do nosso Expresso Notícia Nacional. Eu tenho aqui um vídeo que vai te deixar de cabelo em pé e mostra que o sistema está muito preocupado com o Bolsonaro. Primeiro, trouxe um vídeo pra você aqui agora há pouco, dizendo que foi cancelado o depoimento do Bolsonaro lá em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, depois que o Bolsonaro disse o seguinte ó, eu vou estar depondo aqui na delegacia da Polícia Federal e eu terminando de depor eu vou fazer uma reunião com vocês, eu quero receber o povo. Então ele convidou várias cidades, Ubatuba, Caraguatatuba, pessoal ali do litoral norte, próximo ali de São Sebastião pessoal de São Paulo, também da capital, pessoal ali de Paraty, que está bem ali do lado de Ubatuba, desce a serra e vem falar comigo porque eu quero ter uma conversa com vocês. A Polícia Federal ficou um tanto preocupada e desmarcou. Agora, gente, a imprensa está entendendo que o Bolsonaro está parecendo massa de pão, né? Já ouviu falar desse ditado? Quanto mais bate, mais cresce. O tal de Tales disse o seguinte, é hora de nós, da imprensa, pensarmos se devemos cobrir Bolsonaro. Na fala dele, esse camarada aqui, ó, na fala desse camarada aí, o Bolsonaro está crescendo assustadoramente no Brasil sua popularidade e o efeito, né, desconstrução da imagem do capitão tem feito, tá fazendo efeito contrário. Eu vou colocar um trecho do vídeo aqui pra você dar fala do Tales, na sequência nós vamos comentar sobre isso. Preste atenção no agaço da imprensa em relação ao medo do Bolsonaro voltar a governar o Brasil em 2026 porque sabe que essa cambada vai rodar. Vamos ouvir. ...contra Bolsonaro, a gente acompanhou aí essa última operação da Polícia Federal e aí, paralelo a isso, Bolsonaro mantém esse contato com os seus fãs, eleitores, falando sobre outros assuntos que desviam a atenção, inclusive. Como é que você vê essa criação desse cercadinho? E é até muito curioso, né, porque o cercadinho antigamente era lá em Brasília, debaixo ali de uma árvore, que inicialmente era um lugar onde a imprensa ficava, depois a imprensa saiu e nesse ele faz na casa dele, quer dizer, ele abre a porta da casa dele pras pessoas irem, mas ali quem pode ir é quem tá nessa vila, é uma vila histórica, é uma casa de praia, de elite, inclusive, a casa dele dá um portão, dá pro mar, né, pra praia, pra areia da praia e o outro dá pra rua, onde é essa vila histórica. As imagens até que a gente viu quando teve a operação da Polícia Federal, ele apareceu nessa porta que dá pra rua com o filho dele, o Carlos Bolsonaro. E é essa porta que fica aberta ali ao público, né, com inseguranças, pra que as pessoas possam entrar e se aglomerar ali à espera de Bolsonaro pra fazer uma espécie de discurso e uma agenda do dia. É isso que tem acontecido lá, próximo de Angra dos Reis. O cercadinho, Fabiola, faz parte da estética mambembe do bolsonarismo para campanhas eleitorais. É esse o desenho do cercadinho, a estética mambembe. E o Bolsonaro usou e abusou na campanha anterior, usou e abusou durante o governo e é a estética que vai ficar marcada do bolsonarismo daqui pra frente. Se você, eu viajei, por exemplo, o país inteiro em campanhas eleitorais atrás de candidatos. Se você chega no interior do Brasil, aquele prefeito que é candidato à reeleição, ele faz mais ou menos isso. Ele deixa a porta da casa dele aberta e um cômodo lá, que em geral é a sala, é uma sala que ele recebe as pessoas da cidade o tempo inteiro e fica atendendo pedidos, anotando pedidos, etc. Isso próximo das campanhas eleitorais, sempre. É o que o Bolsonaro está fazendo, é uma estética de prefeito do interior. É curioso, até você falou que a casa tem duas entradas. Não é a entrada para a praia, que ele abre para as pessoas e mostra. É a entrada mambembe, a entrada por trás, que dá para... O que a gente viu já naquela... Quando a polícia foi lá atrás do Carlos Bolsonaro. É isso. Basicamente é isso. É uma estética já usada que ele e o Vasgarten, esse assessor de imprensa dele, vão explorar na campanha. Tem uma questão aí que é nós da mídia. O que ocorreu com o cercadinho aqui em Brasília? O Bolsonaro usou e abusou do cercadinho, agrediu o jornalista, fez o que queria com aquilo, até que a mídia se deu conta de... Peraí, nós estamos fazendo papel de palhaço. A gente não tem que mais ficar cobrindo esse cercadinho, porque o Bolsonaro está usando ele para aparecer e para bater na mídia. Então não vamos cobrir. Já que ele quer aparecer dessa maneira, agredindo, xingando, falando palavrão, como ele fazia no cercadinho, batendo na mídia, botando a turma do cercadinho contra os jornalistas presentes, até que a imprensa disse, não, não vamos mais cobrir isso aí. Mentira. Isso é mentira absoluta. Eles não é que eles... Ah, nós não vamos cobrir. Isso é mentira. Na verdade, eles não tinham moral para estar perto do povo brasileiro ali. Era o povo que não aceitava. E eles não gostavam de ouvir a verdade, porque todas as vezes que eles iam com perguntas capciosas, o capitão acabava com eles. Eu vou continuar, tá? Fica aí. Olha, você conhece alguém que está desempregado? Você conhece alguém que está passando por uma dificuldade financeira muito difícil? Pessoa que, de repente, perdeu a esperança, acha que não tem mais jeito, acha que, por conta do país, está em crise, a situação não tem mais condições? Eu quero convidar você a enviar esta reportagem que você está assistindo e pedir para a pessoa assistir este momento do vídeo. Tá certo? Por quê? Eu estou convidando pessoas aqui que estão desempregadas, pessoas que querem mudar de emprego, quem está afim de ganhar mais dinheiro, trabalhando comigo em uma plataforma incrível que, inclusive, pode gerar para você uma renda até R$ 400,00 por dia. É isso mesmo. Quer saber mais detalhes? Então, acesse o link que está aqui na descrição, tá? Porque neste link você será direcionado a uma página e nós vamos explicar para você direitinho como é que você pode dar uma virada na sua vida de uma vez por todas. Tá certo? Então, vamos lá. Quer trabalhar comigo? Quer fazer uma renda aí de até R$ 400,00 por dia trabalhando comigo em uma plataforma incrível, aprendendo e desenvolvendo todas as técnicas que eu aprendi ao longo dos anos, pratiquei e hoje, graças a Deus, vivo muito bem e estou compartilhando com você. Link aqui na descrição. Profissão digital, meu novo trabalho. Corre agora para a descrição desse vídeo e aproveite enquanto a oportunidade está valendo. Corre lá. Muito bem. Quero pedir para você também dar o seu like, comentar e compartilhar. É extremamente importante. É isso mesmo. O CCC, comenta, curte, compartilha. Eu vou continuar para você aqui com um vídeo ao qual a imprensa, de cabelo em pé, eles estão dizendo o seguinte, que o tal do cercadinho faz parte da estética mambembe, é isso mesmo? Mambembe de bolsonaristas para campanhas eleitorais. Ou seja, aonde esse cara vai? Não é porque é lá na casa de praia dele. O jornalista e o Tales aí estão nervoso à toa. Ele pode ir para qualquer lugar do Brasil, diferentemente do seu candidato, do seu patrocinador, que não pode comer um pastel de feira. Então não se trata de fazer um cercadinho, não é isso. Não chamaram ele para depor na Polícia Federal, lá em São Sebastião. Ele chamou a turma. E a PF cancelou o depoimento. Por quê? Aonde ele chega, a galera chega em peso. Então qual é a preocupação da imprensa? Nós estamos achando que nós estamos o prejudicando, enquanto na verdade, cada dia a mais ele está forte. E olha só a estratégia deles. Não, vou deixar eles falando sozinho. Eu acho que é hora de nós começarmos a pensar isso. O Bolsonaro quer aparecer. E para aparecer, ele vai fazer de tudo. Como fez antes, muito antes, que ele dizia, olha, sua favor de guerra civil, matar 30 mil, sua favor de matar o Fernando Henrique Cardoso. Ele falava barbaridades para aparecer. E se elegeu com essas barbaridades. É hora de nós da imprensa pensarmos se devemos cobrir o Bolsonaro. Se devemos dar essa mídia toda para ele. É, só que tem uma coisa, né? Que fique bem claro para o senhor Tales, né? Que é a hora de começarmos a pensar. Bolsonaro quer aparecer. Para isso fará de tudo. Muito pelo contrário, né? Vocês que não esquecem dele. Muito pelo contrário. Ele não fala com vocês. Ele não fala com a imprensa. Outro detalhe. As pessoas deste país que tem o Bolsonaro, sim, como a principal opção para esse país mudar, não têm vocês como senso de referência de informação. O povo brasileiro não para para assistir o UOL, não, meu amigo. Vocês viraram a manchete na nossa rede por conta do desespero. Mas vocês não têm como senso, como parâmetro de verdade, de notícia, de informação o que vocês chamam de bolha. Que bolhão, hein? Que bolha enorme, hein? Que baita bolha. Uma bolha brasileira. Não é verdade? Na verdade, quem está numa bolha de informação é vocês. E outra coisa, senhor Tales, está na hora de parar da palco porque você já viu as lives do teu patrocinador? A live do teu patrocinador é flopada. É como o Bolsonaro disse, é uma live broxa. E vamos falar a verdade aqui, a Polícia Federal bateu pesado em cima da casa do capitão depois daquela live de mais de meio milhão de pessoas simultâneas já batendo recordes nas redes sociais, passando dos cinco milhões, batendo quase seis milhões de views até o momento da gravação desse vídeo. enquanto o seu patrocinador teu chefe flopado não pode comer um pastel de feira. Olha, vamos lá? Dê o seu like aqui nesse vídeo, comenta, compartilha é muito importante e é claro, nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Até já! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto